Noite de quinta-feira, hoje é dia 12 de julho de 2018, o programa sendo som de número 1119, hoje é um programa muito especial, porque eu recebo aqui, nos estúdios da Vale TV, o meu amigo... Pode entrar aqui, quem é? Ele não tá pronto ainda? A produção dele tá entrando, pode entrar. Eu sou o General Mampituba, tá no ar, tá no ar o programa. O índio tá tirando as polainas dele ali, tá muito frio aqui. Ah, tá ali, eu tô aqui. Ah, tá lá, então tá a senhora da produção do índio. General Mampituba. General Mampituba, abre pra câmera lá, General Mampituba. Então o índio tá se preparando? Ah, não, 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 não. Então tá, pessoal, obrigado. O índio Pereto tá chegando aqui, porque nós estamos ao vivo, o cara tá se preparando, ele tirando as polainas e tudo mais, com até assessoria ali. Porque estamos ao vivo pro canal 14 da NET, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e também São Leopoldo no canal 16, canal 6 da NET e fora. Olha aí, entra aí, entra aí. Mas há quanto tempo, cara, eu acho que faz um ano. Faz um ano. Deus, Deus, senta aí, cara. Tá louco, cara. Amarela é tua. É amarela, amarelinha brasileira. Então tá. Finalmente, então, cara, há pedidos, né? Choveram e-mails pedindo a volta do índio Pereto no programa. Opa, opa. E eu instituí, como é que é? Eu instituí hoje, dia 12 de junho, dia do namorado, e hoje, dia 12 de junho, instituí o Índio Day. O dia do índio no programa. Maravilhoso, cara. Não esperava isso. Não, não. Só isso. Obrigado pela tua presença. Agora tu é um bom amigo, viu, cara? Tá louco. Como é que é o nome da produção lá? Produção? Como é que é o nome da tua produção? Marina. Marina Pereto. Produção meio familiar, assim, né? É uma índia, é uma índia. A índia é Marina, tá bom. Olha lá, rapaz. O índio com tudo ali, ali, cara. Ficou mais novo na TV, cara. Parece, né? Muito bom. Índio, então, prazer te receber agora. Lembrando que a gente tá ao vivo também pelo Facebook da TV, pelo perfil da Vale TV. Procura no Facebook Vale TV. Tu assiste ao vivo ali, deixa um recado. Também tem o WhatsApp do programa, daqui a pouco o Pedro bota no ar aí o número do WhatsApp. E também tu pode assistir pelo aplicativo da Vale TV. Tu procura na tua lojinha lá, Vale TV. Vai ter uma TVzinha desenhada, assim, ali no aplicativo. Tu baixa um aplicativo bem levezinho, não ocupa muito espaço no celular, que tu pode assistir toda a programação ao vivo. Uh-la-la. O pessoal tá perguntando, mas eu conheço esse cara da onde, Pablo? Da onde? Da onde que o pessoal te conhece, cara? Cara, pois é, eu não sei onde me viram. De repente eu tava caminhando no shopping. Câmera 2, quer ver? Vocês vão saber onde é que eu conheço ele, quer ver? Olha lá, ó. Jam, sons raros. Ali, ó. Te mete, cara. Eu? Tá aí. Então tá, cara. Eu tava te perguntando isso. Quantos anos, cara? Quantos? 24 anos. Vamos pra 24 anos, cara. 24 anos. E eu sou o mesmo cara, mas meus cabelos... Igual, cara. Tu não apareceu, cara. Ou tu já era velho há 24 anos atrás, agora eu fiquei perdido. Eu não sei se somou 24 ou diminuiu alguma coisa, entendeu? Eu acho que tu parou no tempo desde a hora que eu te conheci, cara. É provável. É provável. A galera tá achando isso ali. Olha, cara, tô aqui com o Índio Bereto, o cara que é responsável. Quem quer falar de vinil em Novo Hamburgo só pode lembrar da Jameson Zarsky. Vinil, mas a gente tem as outras coisas mais antigas, como o CD também. É mesmo, né? Porque o vinil agora é atual, né? É atual, quer dizer, então tu não sabe se vai pra lá ou vai pra cá. Ou voltou, ou veio, né? O Índio que é um cara que ele tem livro. Cara. Ele é famoso, cara. Ele tem livro, ele lança disco dos outros. Lanço? Tô errado? O Foguete, né? O Foguete e Luz. Foguete. Viemos aqui falar do programa. Foi aquela vez, né? E a... Foi o ano passado, eu acho que eu vim 15 vezes no teu programa. Tu acha? Não foi 15. É, né? E tu sabe que chegou em um mês. Ô, e o Índio nunca mais foram pra vocês brigarem. Não, não, não brigamos, cara. Não, não, não. Isso, não, não. Só que o problema, eu vou dizer pra vocês, o cachê do Índio não é. Ah, vai. Procura aí no Facebook. Jams, sons raros. Não, e bota ali, cachê do Índio que vai aparecer. Cachê do Índio, bota no Google. Bota ali, pode levar o Índio. Não, tô à disposição. Tu vai ficar sabendo quanto que o cara... Não, tô brincando, cara. Assim, eu tava falando, 24 anos de... Fim de loja. De loja. A gente tava comentando, todo mundo reclama hoje. Bah, o mercado tá complicado e tal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, cara. Não, mas o mercado... 24 anos numa situação aí que a gente sabe que vender, ceder cada vez mais, nos 24 anos foi ficando difícil, né? Ficar com a tecnologia, né? Como é que é isso aí, cara? Claro, claro. Não, não, mas a gente, assim, o que tem que ter é custo baixo, é trabalhar com aquilo ali, pra mim, é meu mundo, meu paraíso, entendeu? Então, tu aceita um monte de coisa, deixa de pegar... Ah, tem que falar isso. Exatamente, tu dá um jeito de continuar com a brincadeira ali, viu, cara? E tu é um cara que gosta muito de sertanejo universitário, né? Não, tá loucado. Não, eu... Olha, eu até admiro os antigos, tudo bem, mas não é a minha açãozera, né? E essa turma nova... Eu tô falando isso porque quem acompanha o Pereto e tem... Ele tem uma página, ele tem umas crônicas lá no livro dele também. Isso, no Facebook também. No Facebook. Se tu quiser o livro, que tá tudo ali registrado no livro, tem lá na Jameson Zaro, né? Eu fui essa semana, passei lá de bike lá, até eu vi que tinha um livro lá. Tinha um livro lá. Até não encontrei o senhor lá, encontrei a dona Marina lá fazendo expediente. Ah, mas estava lá. E o senhor estava descansando naquele momento. Em berço esplêndido. Em berço esplêndido. Em berço esplêndido. Lembrando que no segundo bloco, agora me passaram no ponto, tá? No segundo bloco do programa tem outras... Eu vi que tem outras. Eu não sei, eu vi um cara de preto ali. Eu vi que tem uma movimentação ali de preto, um cara todo de preto ali. Um filme estranho ali. Mas no segundo bloco também tem o quadro, todas as quintas-feiras tem o quadro Sem Noção Esporte Clube. O Rafael Alves, nosso amigo, jornalista, ele faz um quadro de esporte. Uau, que legal, cara. Falando aí do que está acontecendo no esporte, amador, profissional. Hoje eu acho que é sobre a Copa do Mundo ainda. Então no segundo bloco tem um videozinho aí do Sem Noção Esporte Clube, o Rafael Alves. Bacana, tu está diversificando isso aí, está muito legal isso aí. Tu viu, né? Mas nós não vamos falar sério aqui. E essa casa nova? Essa casa nova, tu gostou, né? Gostei, gostei. Hum, e tu me convidou, tu está me devendo aquela massa bolognesa, tu disse que ia fazer na casa nova aqui. Nós vamos fazer ali na cozinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ao longo dos 24 anos de loja, o que que tu tem para contar de diferente da loja? O que aconteceu? Tá louco, cara. Mas, cara, uma vez chegou um cara lá. Tem alguma coisa, uma história pitoresca lá sobre a loja? Ah, não, mas aí tu está me pegando. Uma lembrança, porque... Uma lembrança, uma lembrança. Tipo, um pedido mais doido que fizeram de CD, de disco lá. Não, não, mas o legal da loja já foi Foguete Luz, já foi Vanderbilt, essa turma toda foi lá. Então, isso é uma coisa muito legal. E as pessoas que vão lá, pelo som que nós temos, o estilo, as pessoas que vão lá são muito legais. Então, tudo, tudo, para mim é uma maravilha, assim, conversar, bater papo. Tu ia lá, cara, tu ia uns anos atrás, tu ia lá, e aí eu tentando te tirar a grana, e aí tu vinha com conversa para cima de mim. E eu ia conversar com ele, ah, mas tá caro, assim, não é verdade, tu vendo, assim, desde aquela época, eu me lembro que ele já falava para mim, ah, mas o dólar... É ou não é? Ah, mas tu vê o dólar... Não, mas só para tu ver o dólar agora, um por quatro, né, cara? Agora, quatro por um, que o troço está feio. Reflexo na nossa economia e do país. Mas tranquilo, cara. Isso aqui está virado no chapéu velho, né? O chapéu velho está ali, tu dá mais três tiros nele ali. Olha aqui, ó. Coisa complicada. Perguntas pelo WhatsApp, eu vou fazer as perguntas, olha aqui, ó. Ah, onde é que está? Está aqui, achei. E aí, Pablo, pergunta para o Pereto, qual é o disco mais caro que ele tem para vender na loja? Ah, essa é uma pergunta, hein? Agora, deixa eu só dizer... Quem mandou isso aqui é o Fernando. Eu sou o Fernando. Fernando? Ah, valeu, Fernando. Aonde, Fernando? Diz aonde que tu é, Fernando? Qual é o disco mais... Daí tu vai abrir o jogo, os caras vão lá roubar a tua loja. Não, talvez seja. Eu tenho um box do Kiss só de compacto, só que daí é novo, né? Ah, sim, os disquinhos aqui. Os disquinhos, são 30 e poucos disquinhos. É uns 1.200, 1.300. Olha só, cara, que interessante. Eu perguntei como hoje voltou mesmo o lance do vinil, né? A galera está acreditando, né? E ele está barato pelo seguinte, eu peguei ele de uma outra loja do interior, não me lembro a cidade agora, o cara não conseguia vender lá, fiz um câmbio com ele, estou com aquilo ali e lá. Porque aí entrou num valor baixo. Mas olhar no catálogo americano, teria que vender mais de 2.000 reais o negócio daqueles ali. É mesmo? Mais de 2.000 reais. Tu vê, e as bandas mesmo, as bandas, né? Eu vejo bandas, mesmo as bandas assim, que não tem tanto nome quanto é o Kiss, né? Estão investindo no vinil. Isso, isso, isso. Estão lançando, ah, nós vamos lançar nosso disco em vinil também. É, agora, eu digo assim, para a galera o seguinte, está cheio de tribos, né, cara? Tem um cara que continua levando a CDzada, o outro vende os CDs e pega só vinil, o outro não isso, não isso, a coisa está meio confusa nesse aspecto. Agora, o que eu digo sempre para a galera é o seguinte, o negócio é tu ter o melhor som possível, seja do jeito que for. O país, o nosso país é um país pobre, então nem que for baixado, velho, mas conseguiu. E as coisas boas são tão caras, né? É, é. Porque tem uma coisa de qualidade, é caro, é caro, é caro, é caro, né? Olha aqui, ó, o Pedro, é o intervalo agora, Pedro, ou não? Eu escutei no ponto aqui, não. Mas já? É, rápido. Bó, cara, mas eu estou há cinco minutos aqui. Quando o programa é bom, passa rápido. Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo o programa lá em Lomba Grande, um abraço para a galera de Lomba Grande assistindo pela internet. Tem cliente de Lomba Grande? Tem, tem. Não tem, não tem, não tem. Então tá um abraço para a galera lá de Lomba Grande. Lomba, Lomba. Que estão de olho no programa. Valeu. Olha só, então a gente vai para o intervalo, na volta tem Sem Noção Esporte Clube, a gente vai falar mais sobre a Jameson Zares e eu estou vendo uma movimentação ali, que é esse cara que passou ali. Olha, não, é do meu staff, do meu staff. Ah, é? Então tá isso mesmo, a gente vai ali e já volta, não troca de canal. É mesmo? É mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.